O programa Visualidade e Memória, o Centro Cultural UFMG, através da articulação entre a cultura, as artes e a comunidade, busca uma contínua formação de público, maior visibilidade e acesso aos bens culturais, nas suas diversas expressões e áreas de produção artística, disponibilizando um espaço dinâmico para a promoção das artes contemporâneas. Depois de dois anos com produções virtuais por causa da pandemia da Covid-19, o Centro Cultural UFMG reabriu as portas para o público com exposições de arte, eventos de música, dança e mostras de cinema, com toda a programação gratuita. O espaço voltou a receber grupos de instituições, como escolas e CAPES, contando com a equipe do educativo para mediar a visitação ao prédio e as exposições artísticas que acontecem nas galerias. Com a reabertura do Secult e retomada dos shows, oficinas, residências e mostras de cinema, o setor de produção voltou à sua rotina de eventos anterior à pandemia, ao mesmo tempo que manteve a produção virtual, como os podcasts do Corredor Cultural 174. Foram criados projetos digitais, como o Encontro com Artistas e o ArtDoc. Os dois são produtos audiovisuais desenvolvidos a partir das exposições e eventos que passam no espaço e da visita em ateliê de artistas convidados. O trabalho da produção possibilita uma abertura de espaço para novos artistas, contribuindo para a maior diversidade da agenda de eventos da instituição. Dentro do setor, atua no apoio do planejamento da agenda, contato com artistas, registro de eventos, pesquisa de pauta, roteiro e gravação dos podcasts. A comunicação foi essencial para fortalecer o envolvimento do nosso público durante o período de maior isolamento. Mas com o coletivo, alcançamos com êxito esse desafio. E após esse período, estivemos de portas abertas para um mergulho na atual cena da arte contemporânea, com espetáculos, recitais e performances. O espaço também foi preenchido com exposições e instalações que convidam não só a visita, como também para o diálogo e reflexão das obras em eventos de sarau e conversas com artistas. Foi pela União das Artes, Tecnologias e Educação que podemos proporcionar a participação e o acolhimento da comunidade e dar significado aos nossos resultados. A cartilha que foi produzida, baseada na primeira edição do projeto Em Questões, com o tema da educação ambiental, foi impressa durante o mês de julho com tiragem de mil exemplares. Ela está sendo disponibilizada para as escolas que participam das oficinas de arte e visitam o espaço do Centro Cultural, possibilitando aos educadores a oportunidade de trabalhar o tema de forma lúdica. O Quem Será o Artista? é um projeto que foi idealizado para o público infantil, com o objetivo de incentivar o saber artístico. Através do formato audiovisual, as pessoas podem ter contato com as obras tanto de artistas consagrados quanto de jovens artistas contemporâneos. Neste ano, ocorreram três edições que atingiram não só o público infantil, mas também pessoas de variadas idades, totalizando mais de 5 mil visualizações no YouTube e Instagram. O webdesign, alinhado à comunicação, também foi uma das ferramentas essenciais para o fortalecimento do envolvimento com o público durante o período de maior isolamento. Dessa forma, conseguimos que mais pessoas tivessem acesso às informações que estavam disponíveis e aos eventos que aconteciam de forma online. Na web, também realizamos a manutenção e a reforma do site, garantindo com que o nosso urco consiga acesso às informações atualizadas e de forma ampla e segura. As bolsistas participaram no apoio da realização de 49 eventos, que contaram com um público presencial de 3.402 pessoas e 7.255 acessos virtuais. Também atuaram ativamente na elaboração e produção da Cartilha de Educação Ambiental, que teve tiragem de mil exemplares, e no periódico Revista Guaicuruz, que teve tiragem de 300 exemplares. Legenda Adriana Zanotto